Olá pessoal Ricardo Souza seja bem vindo ao meu canal mais uma vez tá você que já inscrito aí muito obrigado tá você que vai chegando agora não esquece de tá se inscrevendo aí dando aquele joinha e ativando aí o sino para tá recebendo as nossas notificações a nossa oportunidade nos nossos vídeos tá é para quem viu aí no último vídeo falando sobre estaquia eu tive trazendo aí sobre enraizadores não que funciona o que é verdade o que não é né quem não viu dá uma olhada lá aí no canal tá foi o último penúltimo vídeo que eu fiz falando sobre enraizadores é muito importante você saber disso aí para saber das faças das verdades o que realmente funciona e o que não funciona tá bom eu postei antes do vídeo do enraizador lá mostrando aí é uma estaca de de acerola enraizada né é e tive mostrando aí outras estacas aí de jaboticaba né não infelizmente não até agora nada de broto né as outras aqui não deram resultado tá como também outras aí que não deram resultado para as pessoas que pensam que está aqui é só colocar na terra e ela vai vingar tá não é se não é bem assim que como algumas outras pessoas fazem falam que é só você pôr aqui nesse nesse líquido nesse pó ou nessa fruta aqui e ela já mostra lá um pé de árvore enorme e tal frutificando mas não é bem assim não pessoal aqui ó toda a técnica toda a técnica que eu aprendi ó no meu curso aqui ó todos os cortes certinhos cortes feitos na diagonal aqui ó a raspagem aqui em baixo um galho é baço aliás é lenhoso tá todo todo cortado na diagonal aqui ó para evitar que a água se pode fere aqui sim tá tudo perfeito não tem nada de errado mas infelizmente nem tudo com a gente faz dar certo né muita coisa dá errado aí é que não falou a técnica né é tudo você vai os primeiros estacas que eu fazia jamais enraizavam e nem botavam a a água e já começaram devido ao treinamento né começaram a brotar enraizar tá porque eu fui treinando fui aprendendo porque é o seguinte você vê um vídeo com uma pessoa aqui vem um vídeo com outro ali e você vai juntando tudo uma técnica de um com a técnica do outro aí você vai se aperfeiçoando cada vez mais certo é que nem andar de bicicleta que nem você surfar que nem você toca violão tá você vai fazendo aí aprende um macete com um macete com o outro depois você junta faz um pacote na verdade bom como aqui tá mostrando a vocês aí tá eu pegar um pedacinho de meu pauzinho aqui tá contando aí tá bom aqui são algumas estacas pessoas que deram certo tá que eu falei ó começaram já a brotar tá aqui ó um brotinho soltando aqui em breve vou tá mostrando raízes para vocês tá outras brotos aqui ó mais broto aqui ó tá vendo ó outro brotinho aqui tem mais brotos aqui mais ó aqui tá tá brotando porque eu falei para vocês no vídeo né outro aqui atrás ó ó ele vai enraizar tá é paciência perseverança estudo e técnica tá esses outros aqui não brotou ainda não sinal de broto mas vão vão eles vão enraizar porque estão verdinho não não secaram tá os que secaram eu retirei os que secam retiro e descarto aqui também não 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 brotou mas também não sei a coisa tá verdinho vai brotar também eu creio tá esse aqui ele teve a gente tá murchando aí tá ele murchou que a folha mas ele tá verdinho tá já tem um pontinho aqui ó verdinho pessoal tá melhor tá nascendo brotinho aqui ó secou aqui a folha tá ó mas aqui tá nascendo brotinho aqui ó vocês pegaram e eu creio que ele pegou também tá esse outro aqui eu falei no outro vídeo que ele tinha secado eu não tirei ele não descartei tá mas eu vou dar uma olhadinha aqui ó rascando ele eu vou deixar ele aqui porque ele tá verde ainda tá vendo ó ó tá verdinho minha mãe tá pequeno mas ele tá verde ainda vou deixar ele mais um tempo tá pra não até apilar ele aqui pra não ficar folgado então está aqui é isso aí pessoal eu falei pra vocês são testes que eu faço tá não são para o meu plantio sim lógico que ele vai brotar e eu vou plantar no lugar definitivo mas são testes que eu tô fazendo isso aqui também ó tá tá brotando né esses de goiaba aqui que são testes também são testes eu fiz um pego uns galhos herbáceos aí ela não pegou são galhos fora da estufa tá alguns canais aí diz que pegam põe aqui põe ali e eu fui fazer não funciona é produtores pessoas produtores que fazem está aqui com um ponteiro de de goiaba com um galhos herbáceos de goiaba eles fazem estufa tá com realizadores naturais abaixo de tiririca e outros tá eles não não faz assim não nesse dessa forma aqui porque é tem um jato de água que fica de tempos em tempos está pulverizando água ali para não desidratar aí você fazer um tempo de misto aqui desse ela desidrata a folha seca também não seca e não dá certo mas como eu sou teimoso gosto de fazer meus testes aí para desmistificar muita coisa tá vou tá tirando esse outro aqui eu não sei não sei se secou tá é um galho semi lenhoso mas eu creio que tenha secado vou dar uma olhadinha aqui ó secou também ó não pegou tá vendo esse outro aqui eu creio que também aqui não sei se tá verde mas eu vou dar uma olhadinha aqui tá verdade não vou deixar mais um tempo aqui ó tá bom esse outro aqui tá vendo eu vou deixar mais um tempinho aí cara de goiaba é fácil de pegar quer dizer se você fizer da forma correta um lugar mas você pega mais do pé né e você e você usando uma goiabeira boa sabia saudável acho que vai pegar de 30 30 40 por cento do mundo das estacas considerar botando de goiaba ela tende a pegar quando você tá começando a fazer tá aprendendo a fazer está aqui geralmente ela pega de 5 às vezes até de 5 até 10 por cento logo no início não depois você vai treinando vai aprendendo mais vai desenvolvendo a técnica aí você vai ficar na casa de 30 35 40 por cento produtores já formados eles chegam a 50 por cento tá é 100 por cento não que isso aí não existe não isso aí é conversa fiada de pesquisar todos os produtores sabe isso aí eles têm um pé de ganho por isso que eles fazem muita quantidade dentro de estufa já para evitar o desperdício tá bom eu passei aqui só para mostrar pra vocês aí tá o que fazem está aqui é que o negócio tá assim falando em algumas pessoas perguntaram é que tipo de raizador que eu tô usando aqui tá bom pessoal nesses aqui que eu tô falando aqui eu tô usando o enraizador feito com uma batata tá ou seja eu vou eu pus ele de molho na água da batata lá tá e deixei de um dia para o outro e tô regando ele com água sem 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 cloro tá regou ele com água sem cloro e pelo menos uma vez por semana eu ponho um pouco da do enraizador uma vez por semana todo dia não se você botar em raizador todo dia aqui aí ele vai até matar a planta tá você tem um pelo menos uma vez por semana só para estar dando um ajudo o enraizador vai funcionar agora agora que vai dar um suporte maior porque a planta está brotando ela vai começar a enraizar aliando o enraizador vai entrar ele vai te dar um auxílio aqui tá ela vai nutrir a planta não tem que aqui o bico daqui secou ele murchou mas não não teve a morrer tá vendo o resto tipo verdinho para desidratou aqui mas o o o enraizador funcionou ele ia no que o a vitamina do enraizador nutriu a planta aqui e ela se alimentou bem né puxou bem as energias ou a energia dela tá que ela utiliza também a energia do caldo do caldo dela mas dela tá puxando a energia do caldo aqui ela tá puxando nutrientes da terra aqui tá aqui até um pouco seca eu vou pegar o seco não tá um pouco o melhor ainda vou estar recando mais um pouco aí tá bom é isso aí muito obrigado a todos tá fica com deus e treinamento aí pessoal até o próximo vídeo tá fica com deus